Olá fãs de Jojo, beleza? Eu estou aqui com mais uma vez, com não né, mais uma vez com ele, um convidado especial Eu achei esse trombadinho na rua rapaz, eu trouxe ele aqui pra ver o rap do Jojo, beleza mano, quer falar alguma coisa? Tá falando com quem aí? Um tu, liga aí, você quer falar alguma coisa? Ele tá dizendo que é react, não tem o que falar não rapaziada, então ó Vamos ver aqui ó, Giorno, Giovanna, é um homem ou uma mulher essa porra, não sei não Jojo, bizarra e adventure, gold experience, okabe, e é isso aí mano Sim, do Jojo, então se ele não gostar lá, eu vou fazer aqui, eu não vi esse aqui ainda Eu sei que é duas opiniões ao mesmo tempo, beleza? Bora lá Ó, se tiver ruim, cês tão ligado que o pai dá na mixagem aqui hoje, tá? Apaziada, só uma pergunta aqui, esse personagem é homem ou mulher? Não tem volta tão chefe e eu devo me tornar Não desejo que tenho infância ruim como eu tive Não existe nada que mudisse o que eu disse Sem ter más intenções, é por isso que eu vi Mas se não quer problema, não mexe comigo O Jarachi você não sabe com quem está lidando E mesmo não ciente da força do meu estende Meu primeiro ataque afeta sua cabeça É o verdadeiro poder do gold experience E depois de tudo, cê não vai fugir Com meu golpe final, você está morto Mas eu percebi que pensamos da mesma forma Então tenho uma proposta Vamos chegar no top Rapaziada, o que eu queria muito ver, mano Era um rap pro Jojo lá no 7 Minutos Porque o 7 Minutos foi um negócio diferenciado, né mano Mas esse rap aqui também tá bom Eu gostei da beat, gostei da letra Tá contando a história do personagem Por mais que eu não conheça o personagem Tá da hora, velho E esses serão seu fim Me junto com eles, pois serão meus aliados Vamos mudar a Itália e corrigir os seus pecados Life Quadrada Compete, eu serei um novo chefe Pra que o sofrimento na Itália se encerre No top eu vou chegar e cês vão me acompanhar Até eu me tornar um gangue-star Tudo que eu toco gera vida Sou descendente da família de ouro-star Me tornar um gangue-star O que é que cê tá achando, Barão? Por mim, cê já pode encerrar por aí Então, rapaziada, deixa eu mandar o papo aqui Ele falou o seguinte Que por mim, eu poderia fechar o vídeo por aqui Por mim ou contou? Por mim, ele disse que não gostou Cê não gostou, certo? Diz Cê não gostou? Como é que eu não gostei, cara? Que por mim pode tirar Ele falou que não gostou, mano E que não tá nem aí que o rap não tá bom, mano Porque ele disse que o personagem Pra ele não agradou muito Mas eu vou terminar aqui porque eu gostei, mano Eu aqui, o Dono O Dono gostou Que tá mixando o negócio e eu estou O pacete tá falando ali o que é? Ele tá perguntando ali se eu assisti o anime, rapaziada Lembrando que eu nunca assisti esse anime E estou com vontade de assistir O sound de estar ouvindo esses raps Que estão muito bons, tá? A batida do rap tá insana, mano Tá muito bom, tá muito bom O cara só não tem mais uma afinidade O cara só não tem mais uma afinidade O cara não conhece o personagem, e nem o anime Tá acabando, tá acabando. O menino ali tá perguntando se não acaba não, rapaziada. Eu falei pra ele que tá acabando, tá acabando. Como o meu é Charrey, que é e eu me tornei um Deus. Em um loop de morte, chefe cepeteu. Fui líder da Bazzoni e agora sou eu. Eu sou Xerabita, sou descendente da família Jostar. Me tornar o chefe é a minha cobiça. E é por isso que eu serei muito grande. Estava em tudo estourado com o The Wind. A nova era eu vou comandar. E no final de tudo foi minha missão. A Itália eu devo mudar, 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 mudar. E é isso, mano. Esse aí foi um som aí do parceiro Okabe. Muito bom. Eu gostei demais, mano. Da batida, da letra também. Por mais que eu não conheça o personagem, né? Descreveu bem o personagem aí, eu acredito. E você, MC? Ele não gostou muito, rapaziada. Ele disse que tá posturado em calma ali. Ele disse que tá posturado em calma ali e que... Né? Se quiser que ele tá bom, tem que me pagar. Ele disse que só diz se tá bom se tiver... Se o vídeo dele começar a pegar mais de 10 mil views. Não, se o homem me pagar. Mas é isso. Final é isso aí, ô. Eu gostei, eu gostei. Muito bom. E até a próxima, rapaz. Tchau.